Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Nesse final de semana acontece no Quilombo Chácara da Cruz, em Tapes, mais uma edição da Festa de Natal da Comunidade. E nós fomos até lá para conhecer a história dessa festa tão bonita, que integra a comunidade e também promove a igualdade entre as pessoas. A coordenadora do projeto é uma mulher guerreira, de fé e de coração muito grande. E você vai saber como a Áurea Suzana Xavier Ramos começou esse lindo projeto. Eu trabalho com crianças desde sempre. Aí depois parei de trabalhar, fui para a pastoral da criança, assumi o trabalho. Comecei como ajudante e cheguei à liderança. Da liderança eu cheguei até a coordenação. Aí coordenei seis anos. Sempre que as crianças começaram a ficar tudo organizado, tudo junto, de cinco, de seis, de zero a cinco e seis, tudo junto. Só que na pastoral não. Fechou os cinco, já não faz parte mais do caderno. Mas eu continuei trabalhando com eles, mas sempre querendo que os mais velhos ficassem juntos. Porque tem mãe que tem três, quatro filhos, não vai trazer um só, né? Só que ele está na pastoral. Mas infelizmente não cheguei a concluir o trabalho que eu queria, porque o pastoral não abria mão. Aí foi uma infelicidade no mês. Em agosto de 2010, 28 de agosto de 2010, eu perdi meu filho, mas do meio. Que o nome dele é José Wagner Xavier Ramos. Por isso a comunidade é chamada de Vaguinho. Porque ele também tinha um projeto, ele fazia, ele trabalhava com as crianças de seis anos ali para tirar as crianças da rua. Ele ensinava capoeira, ele ensinava a dançar. E eu continuava com a pastoral da criança. Aí eu fui levar ele para o hospital. Eu disse para ele, filho, eu vou dar um tempo com a pastoral da criança para poder te cuidar. Aí ele foi e me olhou e disse, não mãe, aonde eu estiver, em que eu estiver, eu vou sempre lhe amar a senhora. E a senhora, eu continuo com o seu trabalho que é muito bonito, e o ano junto ao meu. Aí eu fiz, como toda mãe não quer enxergar, né? A verdade. Disse, eu não entendi. Ele só entendeu sim, mas agora com essa falta de dinheiro eu não posso responder. Aí ele tomou um fôlego e disse de novo, mesma coisa. Mãe, em quem eu estiver, aonde eu estiver, eu sempre vou amar a senhora. E una seu trabalho junto com o meu e continuo. Aí ele disse isso de manhã, quando foi à noite, de madrugada, de 29, eu não tinha mais ele. Ele foi embora, mora com Deus em agosto. Veio a festa das crianças, do dia 12 de outubro de 2010. Aí eu disse, vamos juntar, convidei meus filhos, vamos juntar todos. Porque é meu marido, é minha cunhada e vamos trabalhar com as crianças. Só que cheguemos lá, o pessoal da comunidade que dá da pastoral da criança não queria que mostrasse os reflitos que a gente ganhou. Tinha que tirar o rótulo. E teria que colocar na mesa o nome das pessoas que doaram o bolo. E eu concordo com isso. Essa homenagem a gente faz depois, não precisa ninguém saber. É a comunidade que está doando. Não vai especificar para quê? Para magoar os outros? Tem que fazer um jornal, né? Eu não ganho nada do governo. Simplesmente trabalho com a comunidade. Nós saímos, a cara tapa, pedimos. Informamos, mostramos as fotos que a gente trabalha. Convido as pessoas para vir, ver o projeto. As pessoas vêm. E as pessoas já saem dali, como eu faço? Perguntando, o que eu faço para ajudar? Quando eu vou vir a nova coisa, o que tu vai fazer? Procure a gente. Venha ver nosso trabalho. Vai ser agora, nós vamos trabalhar dia 10, dia 12 de 2016. A partir das três horas nós temos ali. Assim como Suzana, seu marido e seus filhos e outros familiares também ajudam na festa. que foi construída pela comunidade do Quilombo. Um dos representantes dessa comunidade é também filho da criadora do projeto, Vinícius Ramos. A gente conta com colaboradores do Quilombo, amigos, que a gente diz assim, ah, é muito fácil eu chegar e te pedir ajuda. Ah, mas aí tu me ajuda, mas tu não sabe se vai ser empregado aquilo ali ou não. A gente faz questão do quê? De pedir ajuda e questão que se faça presente na festa pra ver o que que tá, que a tua ajuda, o que que tá sendo feito. Então a gente tá tentando fazer uma coisa boa que tem muitas crianças que a mãe e o pai tem cinco, seis, tem três. Pra chegar no centro, que nem a gente fala, é o ênfase nosso, é a festa do Natal. Pra tu levar o teu filho pra comer um espetinho, um churrasquinho no centro, se tu tem um é fácil, mas se tu tem dois, três, não. Então a gente achou por bem fazer um churrasquinho. Mas que não é só pra criança, é pro pai, é pra mãe, pra quem for lá ver, pra quem for trabalhar, quem for participar. E quem quiser nos ajudar e nos conseguir fazer parte e colaborar com nós, ser nossos colaboradores, é só ligar pro 98332193, que vai falar diretamente com a Suzana. Aquele que nos dá um bolo, é um parceiro, como aquele que nos dá um pratinho. É o mesmo peso e a mesma medida pra todos. Claro, nós fizemos a festa, mas a gente não faz a festa sozinho. Então por isso que a gente convida todos os nossos parceiros a participar da festa. Vai trabalhar com nós, vai servir com nós. Aquilo que as crianças comerem, nós todos vamos comer. A gente não tem diferença pra ninguém. Um convite a todos, cara, que quiser conhecer essa festa, se faça presente. Três horas da tarde, aqui no Quilombo Chacarada Cruz. E vão ser bem recebidos e vão ver a festa que a gente, o nosso trabalho.